A primeira sociedade com quem ele travou o conhecimento foi a sociedade dos caranguejos. Depois, a dos homens habitantes dos mangues e irmãos de leite dos caranguejos. Ambos... ... ... Boa noite, meu povo! Com vocês, Junina, Evolução! O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor Toda a fauna flora a gritar de amor Embora mostra Chico pra este nordeste E a que passa com aço eletrônico E o nosso tema Chico vive! Anamaue 13 de março de 66 Nascia Francisco de Assis, França Minhas damas Com vocês, Elis Caranguejo! Tem o céu, tem o céu, tem o céu Pois tem outro céu sem estrelas Em cima do guarda-chuva Tem a chuva, tem a chuva E tem o caixão das que a festa A vontade de comer Junina! Anamaue Assim começa a história Do amante do Recife, suas belezas Quem cantou em suas músicas Imagens dessa riqueza Junina, evolução! Chiquinho, meu filho Tava lembrando do dia que você nasceu Eu fui danada mesmo Atravessar aquele mangue contigo numa canoazinha Vem na Olimpia, manhinha Vai pra onde, menino? Não tá vendo que vai chover? Vou catar com alguém de brigar com meus amigos Vai não! Pare de me aperrear Bensa, manhinha Francisco de Assis Te amo, manhinha Chiquinho Isso é chantagem Oh, linda Dez anos depois Tô enfiado na lama É o bairro sujo Onde os urubus têm casas E eu não tenho asas Mas estou aqui em minha casa Onde os urubus Eu vou pintando Segurando as paredes No mangue do meu quintal Laranja Andando por entre os becos Andando em coletivos Ninguém faz o cheiro Se afirmou, mano Andando por entre os becos Andando em coletivos Ninguém faz a vida suja Da lama da mangue do meu quintal Chico vive em Olinda Aos lados dos manguezais Nos quais se inspiraria Em seus temas musicais Com letras belas e críticas Que não se esquece jamais Vem, vem, vem Mande galera Lá em cima Quadrilha Com vocês Elas Para brilhar Para esgarrar Nossa Mande gals Antamareche Andamareche Andamareche Toma banho de cana Quando a mangue Andamareche Toma banho de cana Quando a mangue Toma banho de cana Quando a mangue Che Rui na rua Pra brincar Procurar o que fazer Rui na rua Terra cola Arruma o que comer Rui na rua Joga bola Ver os carros correr Toma banho de cana Durante a mangue Chico Normalmente, quando a maré enchia, no meio de tanto lixo, ele enxergava alegria e diversão. Quando a maré encher, quando a maré encher, toma banho de cana, quando a maré encher, quando a maré encher, quando a maré encher, toma banho de cana, quando a maré encher. Emergência, um choque rápido, o Recife morre de infarto. Não é preciso ser médico para saber como devolver o ânimo de uma cidade. Injetar energia na lama. Chico cresce e começa a fazer isso, matando a sua sede de curiosidade. Junina! Meu maracatu, beijo uma tonelada. Chico devolve o ânimo da cidade, injetando energia do que restava de lama. Ele é o homem curioso, tentando movimentar a cidade. Esse é o homem curioso, tentando movimentar a cidade. Misturar todos os ritmos, criando identidade. Misturar todos os ritmos, criando identidade. Avanço, devolução! Quadrilha! 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 Chico começa a experimentar diversas fontes. Adoravam batuques de maracatu. Apaixonado pelos batuques africanos Chico entrou no Daruê Malumbo Lá ele conheceu a capoeira e o afro Sua cabeça já não era mais a mesma Chico era um homem incomum E nessa mistura toda o hip-hop não podia faltar Depois de juntar tudo, sua cabeça começou a pensar Um barco à frente, Chico já não estava no mesmo lugar Quadrilha, seu lugar Show das damas Simbora brincar São João E quem é, quem é, quem é Tem junino, tem junino Mistura, mistura Francisco de Assis França Se torna Chico Sá Modernizar o passado é uma evolução musical Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos O medo O medo da origem ao mal O homem coletivo sente a necessidade de lutar O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade Viva Zapata Viva Zapata Viva Sanguino Viva Zumbi Antônio Conselheiro Todos os bandeiras negras Lampião, sua imagem e semelhança Eu tenho certeza Eles também cantaram um dia Recife 1991 Estava acontecendo um movimento contracultural Mas parece que a cidade não conseguia enxergar Chico foi chamado de louco, maluco Só por tentar remisturar Depois de levar tantos dão da pílpia pernambucana O que fazer? Tentar resistir ou desistir? Segue o passeio! Eu rio o chié, andando devagar E o maratul Pra lá e pra cá E o caranguezo, andando por cima Quadrilha é o meu comando Anavantul Tamanha desgraça, quanto mais miséria tem Anahie Peguei o bala e fui na feira Roubar tomate, cebola Minha maçã, minha maçã, minha maçã Pegue o tudo! Aí minha fé Deixa a cenoura aqui Com o bucho vazio Eu não consigo dormir E com o bucho baixei Comecei a pensar Chico, meu filho Tome Só tenha muito cuidado nesse mundo afora, viu? Nem todo mundo vai abrir as portas pra você Se preocupe não, mãe Eu tô indo por baixo Mas eu volto por cima As portas se fecharam para Chico em resistir Mas São Paulo já não foi bem assim Viva o Mangue Beat! Eu vim com a nação zumbi Ao ser ouvido falar Quero ver a poeira subir E muita fumaça no ar Cheguei no meu universo E aterrissou no seu pensamento Trago as luzes dos postes dos olhos E os hipóteses do coração Pernambuco embaixo dos pés E minha menina imensidão Se embora comemorar Explode a evolução Lá em cima Quero ouvir É noite de São João Se embora Eu quero ouvir O Mangue está em festa 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 E os pontes e overdrive Coloca Chico no outro patamar Tornando seu álbum Um dos melhores álbuns mundiais Isso é motivo de festa O Mangue ganhou o mundo Evolução da vocês A grande roda Mais impressionante Sua escultura de mamãe Pogu, 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 Pogu Balança essa saia Padrilha Tá bonito Que festa linda E não parou por aí A cidade não para A cidade só cresceu De cima Sobe E o de baixo Desce A cidade não para Chico transformava críticas Em poesia Eu vou fazer o a embola Segue o passeio Tudo bem envenenado Vou pra mim E vou pra mim Pra gente Sai da lama E enfrentar o jorubu Recife Conhecidas como Noiva da Revolução Ai Misericórdia Mano É aqui que Chico vive Quem vocês pensam que são Pra jogar lixo em mim What? Você não me conhecer, garota E quem é tu, Sebenta? Meu Meu Nunca vi tão oleosa E tu, tá rindo de quê, hein? Empoerada Empoerada, não Pelo contrário Eu sou modernizada Concretizada Avançada Bonita Politizada Megalomaniaca Empoderada Oxe, mulher Melhore Melhorar o quê? Não sou obrigada a nada Nada, 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 nada E digo mais Quem abriu todas as portas De sucesso Para o Chico Fui eu Por isso mereço Todas as luzes De destaque Dessa quadrilha Mano Luzes para mim Luzes? E querer alguma cidade Que mais fez o nome de Chico Brilhar além de mim? Oh, não, 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 não This girl You don't know me You treat me like this And I can't eat my hot dog And my cheesecake And my cupcake Oxe Eu não chegar aqui nessa Projeto de Broadway Vai ser tratada como Lama Eu sou um caranguejo Estou de andada Só por sua causa Só por você Só por você Esse corpo de lama Que tu vê É apenas a imagem Que sou Tu, São Paulo Com tuas flores de concreto Não aguento mais Tanto cinza Tu, Nova York Cidade que nunca dorme Hoje tu me dá sono Já tu, Recife Te amo tanto E acho que você não sabe O que é isso não E se sabe Pelo menos pode fingir Quero te levar em meus braços Como uma flor Minha seita, Recife Minha eterna risoflora Eu sou um caranguejo Estou de andada Só por sua causa Só por você Só por você E quando estou contigo Eu quero gostar E quando estou um pouco mais junto Eu quero te amar E ai, te deixar de lado Como a flor que eu tinha na mão E ai, esqueci na calçada Só por esquecer Apenas porque você Não sabe voltar pra mim Canto o amor Quadrilha Oh, risoflora Vou ficar de andada Até te achar Prometo meu amor Vou me regenerar Oh, risoflora Não vou dar mais bobeira Dentro de um caritó Oh, risoflora Não me deixe sair Que bagunça é essa aqui, hein? Peraí A gente tá tentando realizar um casamento E cadê os noivos? É que é um casamento diferente Um homem vai casar com uma cidade, parceiro Como é que pode um homem casar com uma cidade? Não há união mais perfeita Do que a de um homem e a sua cidade Homem este Que fez você ser reconhecida mundialmente Ele viu vida onde todos viam apenas lama Então vamos deixar de conversa fiada Quadrilha No seu lugar E eu já sei Como vamos unir esses dois Viva Recife Viva Chico Viva os noivos Selando este matrimônio Com lama Simbora festejar É festa de casamento Siga o coco E olha o coco Amarra o coco Fazendo homenagem a ela A nossa Selma do coco Balança este pandeiro Balança este pandeiro Balança este pandeiro Não para não Não para não hein quadrilha Segura Recife une o seu elo a Chico Para sempre E nessa comemoração toda Não podia deixar de ter o baião Junina Com fim deste público Para dançar baião Tá bonito Vamos fazer uma homenagem a eles Os nossos caranguejos Balança caranguejo Balança É hora de homenagear a ele O rei do cangaço Lampião Junina Canta Canta Oi E esse é o nosso espetáculo Vem pra cá Vem pra cá Deixa ele O rei do cangaço Lampião Essa festa é pra você também Evolução Junina Junina Vem Vem Meus cavalheiros Minhas damas O arraial é de vocês Quero ouvir Vamos agalar a minha cabeça Você imagina A energia na luna 2 de fevereiro de 1997 Meu filho Eu te amo muito Mamãe Isso é chantagem Quanto vale a vida de um homem? Nós avaliamos muito alto o preço de nossas vidas Enquanto o recife estava com seus batuques frenéticos ecoando Um dos seus principais tambores silenciava Meu Deus Me dê forças Muito obrigada senhor Pelo maravilhoso filho que tive Como consegue ser tão forte? Não esperava perdê-lo tão rápido Ninguém perdeu Eu vejo meu Chico sendo lembrado Ele está vivo em você Nas suas pontes Nos seus muros e ruas Na lama Na música Na moda Na arte Em nós Chico é alegria e festa Ele é eterno Chico vive! Recife 2017 A evolução mostra pra esse Nordeste Que Chico vive! Aqui bancada na Salma Quem sabe canta Nenhum Uma cerveja E agora é o momento deles Homens caranguejos Ambos filhos da lama Chico viu vida Onde todos viam apenas lama Caranguejos Quadrilha Quadrilha Faz o seu legado Para sempre Uma cerveja E este foi o nosso espetáculo Chico vive! Não importa nada Chico faz parte das nossas vidas Uma salva de palmas para Chico! Obrigado Goiana Obrigado Nordeste! Este espetáculo é um presente Para cada um de vocês Obrigado! Obrigado!